Jogue esse doze lá, gancheta amarela E ela tem na praia ela joga, pouco de touro não acha de si E eu jogue esse doze lá Esse é o Jeve, é, ele mesmo, o cara da Jeve Esse é o cara da Jeve, aí, tá vamo que vamo E parado, recebo, caralho Eita, a DJGBR Meus dedos são como flecha Meus braços como ferro Meus pés são como lança Muito bem Qual é o seu nome, criança? Erika Sinclair Então essa é a famigerada irmã do Sinclair, né? Esperto ele, né? Caralho Qual a sua classe nível? Anã nível um? O meu nome é Lady Applejack Uma ladina meio eróica caótica boa de nível 14 E eu pego de surpresa qualquer monstro que você mandar direto pelas costas com a minha cúcle envenenada E eu vou sofrir enquanto vejo eles sofrendo uma morte lenta e agonizante E aí, vamos começar? Ou vai continuar esse papo furado como se fosse o clube do livro da mamãe? Oh Oh O que é isso? 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 O que é isso?